Bom, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 20, 21. E eu queria aqui nessa manhã tentar conversar com você a respeito de quais são as nossas atitudes diante do mundo. E, na verdade, nós temos que entender que a missão da igreja não é só anunciar o evangelho com palavras, mas tem que ser anunciado com atitudes. E lá em Filipenses, Paulo vai falar que o evangelho de Cristo tem sido manifestado. E essa palavra manifestar significa deixar claramente visível. Então, deixar claramente visível não dá para deixar com palavras só, tem que ser com atitudes, de forma de vida, de transformar a sua vida em agente do reino de Deus em prol das pessoas. Então, eu queria, nessa noite, pensar com você em relação a isso. Deixar Cristo ser manifestado claramente e visível na sua vida. E isso é de suma importância para mim e para você. E nós vamos ler o verso 21 do capítulo 20 de João. João, diz assim a Bíblia, e disse-lhes então Jesus, segunda vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Joia, vamos orar de novo? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. E você pode orar de olho aberto, você não precisa fechar o olho. Concorda comigo? Porque quem ora, e Jesus, ele diz assim, orai e vigiai, né? Então, vigiar você não vigia de olho fechado, você vigia de olho aberto. Tá bom? Vamos orar de olho aberto, então. Se você sentir constrangimento de estar orando de olho aberto, então feche os seus olhos. Tá bom? Tá, gente? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, por essa oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra, de sermos desafiados pelo Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, mexe na nossa vida, transforma o nosso ser e faz com que a gente se torne agente de transformação nesse mundo que precisa de tanta tragédia que existe. No nome de Jesus. Amém. Joia. Então, aqui, esse texto, se você for ler Mateus, Marcos, Lucas, João, é a grande comissão, mas é a comissão de João. E aqui está condensado algumas ideias importantes para a igreja. Ah, e como Jesus, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a voz. Então, assim como, significa igual, assim como Deus enviou Jesus do céu para a terra, Jesus também está enviando os seus discípulos ao mundo. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que quando nós somos separados por Deus, transformados pelo Senhor, o Senhor nos envia ao mundo para transformar o mundo que está lá fora. E o mundo que está lá fora tem problemas sérios de violência, de morte, de analfabetismo, de miséria, de pobreza. Então, nós temos que nos envolver sendo promotores desse reino de Deus na tragédia. Porque se nós não nos envolvermos na tragédia, nós não veremos a transformação que precisa existir. Então, Jesus, ele começa falando. E quando ele diz essas coisas, ele já ressuscitou. E por ele ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos. Se você for ler todos os evangelhos, você vai perceber que eles tomam um susto quando os discípulos ouvem a paz seja convosco. Porque a porta, se você for ler Lucas, Marcos, João e Mateus, você vai perceber que todos eles estavam trancafiados na sua casa ou numa casa, orando, pedindo a Deus para poder saber o que fazer. E ali, naquela hora, por que eles estavam presos? Porque, em primeiro lugar, eles tinham medo do Império Romano. Porque todos aqueles que diziam que Jesus é o Senhor, ia morrer. E, segundo, eles estavam com medo da religião. A religião judaica estava perseguindo aqueles que se chamavam cristãos. Então, eles tinham uma perseguição política e uma perseguição religiosa. E é uma das coisas que eles estavam com medo. Porque o líder dele, o mestre deles, o Senhor dos Senhores, tinha morrido. E, naquela hora, eles estavam orando. Como a janela estava fechada, a porta estava fechada, o teto estava fechado, Jesus aparece entre eles. Então, Jesus, ele não bateu na porta, ele não pulou a janela, nem desceu pelo teto. Ele simplesmente apareceu. E, quando ele aparece, todos tomam um susto. Então, é uma das coisas que nós precisamos entender. Eles estavam surpresos pelo anúncio de Jesus que é a paz seja convosco. Então, eles se assustaram. E aí, eles sumiram da sala. E, depois, Jesus falou para eles, não, vem cá, toca aqui, veja que sou eu mesmo e tal. E aí, eles foram se encontrando. E Jesus, assim, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para ser promotor do reino dentro de uma sociedade que é violenta, que tem morte, analfabetismo e é uma diferença social, econômica enorme, nós precisamos ser promotores de uma paz que vem do reino de Deus. E essa paz do reino de Deus não é simplesmente você lá fora dar a paz do Senhor. Porque isso é uma tradição histórica da igreja evangélica dar a paz do Senhor. Mas uma das coisas que nós temos que entender é que a base do Antigo Testamento, quando alguém ia reportar a outra pessoa em relação a dar paz ao outro, ela tinha que saber se o outro tinha a mesma paz do que ela. Então, quando ela chegava para dizer, Shalom Adonai, ou a paz do Senhor, e essa pessoa não tinha a mesma paz, a responsabilidade de quem dava a paz era daquele que estava passando a paz. Então, quem não tinha a paz, eles já eram responsáveis por aqueles que não tinham paz. E o que significava a paz na época do Antigo Testamento? Paz não era simplesmente algo obsoleto, algo banalizado, algo só de sentimento, mas era algo que transformava a vida, que tinha a vida digna, a vida em dignidade. Então, a pessoa, para ter paz, ela tinha que ter dignidade. Então, a paz no Antigo Testamento era uma paz socialmente, uma paz economicamente, uma paz fisicamente, uma paz espiritual. Então, quando a pessoa tinha que passar a paz para o outro, ele se responsabilizava se aquela pessoa não tivesse uma economia equilibrada, se ela estava passando fome, se ela estava com problema físico, se ela estava com doente ou se ela estava com um problema espiritual. Então, a responsabilidade era muito mais do próximo e do que daquele que estava enviando a paz. Então, você é responsabilidade minha se você não tem paz. Essa é a ideia do Antigo Testamento. Então, não era algo centrado em si mesmo. Hoje, a paz significa eu quero ter paz. Então, eu vou para um lugar separado, eu vou morar em um condomínio fechado, porque lá eu não preciso ver miséria, todo mundo vive igual, e se eu não tiver a carteirinha da entrada, eu não entro, então, parece uma cadeia. Todo condomínio fechado parece uma cadeia. Se você não tiver identificação, mesmo sendo dono do apartamento ou da casa, você não consegue entrar. Mas é algo que você tem que pagar para poder ter paz. E, na época do Antigo Testamento, isso não era real. A realidade era você transmitir a paz através daquilo que você vivia, e não simplesmente um sentimento, como hoje nós temos. Ah, se nós temos segurança, se nós temos uma casa que tem guarda na frente, se nós temos um carro assegurado, tudo isso traz paz. Mas isso é do mercado hoje. Isso não tem nada a ver com a paz bíblica. E o Novo Testamento diz que o próximo é o centro dessas coisas. Por isso que Jesus, ele traz o conceito do Antigo Testamento para o Novo Testamento no Sermão do Monte, quando ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. E pacificador, na palavra original, significa aquele que produz paz trabalhando com as mãos. Ou seja, ele trabalha para que o outro possa ter o que viver. Assim também, Paulo, entendendo esse texto em relação aos necessitados, Paulo diz da seguinte forma, aquele que roubava não roube mais, porém trabalhe com as próprias mãos para guardar dinheiro na poupança. Não é isso? Investir todo o seu dinheiro e tudo mais. Não é assim que está escrito? Não, não é assim que está escrito. Está escrito da seguinte forma, que aquele que roubava não roube mais, porém trabalhe com as próprias mãos para ajudar o necessitado. Aí está a paz que o Senhor está dizendo aqui, nessa hora. Porque quando ele vem, ele vê a violência, ele vê o medo, ele vê a dificuldade, ele tem que trazer paz. E Jesus ainda diz, eu dou a minha paz, não como o mundo a dá. Então é uma paz totalmente diferente. Porque tem o outro no centro, não sou eu que estou no centro. A modernidade fez com que os homens se tornassem o centro de todos os pensamentos. Ou seja, eu estou no centro de tudo. Então eu preciso ter paz, eu preciso ter a segurança, eu preciso ter saúde, eu preciso ter situação financeira equilibrada, eu preciso ter todas as coisas. Não, mas quando você se converte ao Senhor Jesus, é o outro que precisa ter. Então quando eu tenho, eu tenho que dividir com o outro para que todos possam ter paz. Então ser promotor de uma paz que Jesus está dando, significa eu pensar em todas as situações sociais, econômicas, políticas, espirituais que existem na cidade. Então se nós estamos inseridos nesse lugar, nessa cidade chamada Serra, nesse bairro, nós precisamos nos responsabilizar por todas as coisas que acontecem do lado de fora. E por isso que Paulo vai falar que nós temos que ajudar primeiro os domésticos da fé, para depois essa graça e essa ajuda de paz atravessar os muros, atravessar os portões, atravessar as janelas e alcançar outros. Imagina você se essa igreja pudesse viver ser agente dessa paz. O que deveria de acontecer lá fora? Na verdade, a cidade toda cairia na graça dessa igreja, porque todos eles estão precisando de paz. A cidade precisa de paz. Por isso que nós estamos lutando por segurança, por isso que nós estamos lutando por uma economia equilibrada, mas uma das coisas que acontecem na economia nunca vai ser equilibrada, porque o mercado sempre exige mais daqueles que estão dando emprego como daqueles que estão trabalhando. Então, o mercado é uma troca, não é algo que vem do Cristo. E se nós pensarmos que nós precisamos ter paz só para nós, nós podemos nos chamar de egoístas e pequenos demais, porque nós somos promotores do evangelho. E promotor do evangelho significa que eu tenho que me envolver na tragédia. Eu não posso ver uma tragédia e me esconder, porque eu sou aquele que vou promover a reconciliação entre o violento e aquele que está recebendo a violência. Então, eu sou o intermediário dessa situação onde eu tenho que intervir em todas as relações que precisam acontecer. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que nós devemos assumir um papel de ser promotor da paz. Onde existe abuso ou violência doméstica ou violência sexual ou violência, não importa qual seja a forma de violência, nós temos que intervir como igreja. Ah, mas como intervir como igreja? Nós somos uma comunidade, nós não podemos agir com violência com o outro, porque isso faz parte da vida daquele que vive em Jesus. Então, Jesus, quando ele dá a paz, ele transmite essa situação. O Antigo Testamento traz essa circunstância de nós olharmos para a equidade, para a justiça da pessoa. Por isso que muitos profetas estão dizendo sobre justiça no Antigo Testamento, porque a justiça dele é de ver pessoas passando fome, passando necessidade, tendo dificuldades. E é uma das coisas que Deus promove em toda a situação do Antigo Testamento. E tanto é que a festa dos tabernáculos era uma festa de equilíbrio social. Por quê? Porque todas as cabanas que eram montadas ao redor do templo, lá dentro dessa cabana que eles iam viver por sete dias, tinha que ter um sacerdote, uma pessoa rica, um pobre, um estrangeiro e uma criança. Por quê? Porque ali eles iam viver na dependência de Deus. E o teto dessas cabanas ou dessa festa do tabernáculo, o teto delas era aberto. E por que era aberto? Para eles saberem que as necessidades deles eram supridas por Deus e não por eles mesmos. Então, o rico tinha que ficar sem ser, sem viver abastadamente, o pobre ia perceber que o rico era igual a ele e a criança ia perceber que o rico era igual a ele e o rico ia perceber que ele era igual ao sacerdote, igual aos outros. Então, essa convivência e essa mistura de classe antigamente fazia com que eles se tornassem mais solidários, eles se tornassem mais generosos, eles se tornassem mais humanos. Porque uma das propostas que o mundo tem é que a gente se torne desumano pensando só em nós mesmos. Se nós pensamos só em nós mesmos, nós eliminamos a paz que o outro precisa ter que nós já temos até mesmo em abundância. E uma das coisas que nós precisamos saber é que nós precisamos depender de Deus para poder fazer todas as coisas como Deus quer. E uma das coisas que nós temos que entender é que quando Jesus vem e propõe essa situação é porque os discípulos passariam por isso também. tanto é que você vai perceber no livro de Atos o desenvolvimento da igreja aonde todos comiam da mesma forma e aonde todos comiam aonde todos bebiam aonde todos vestiam porque essa é a paz que o senhor quer dar. Então Jesus ele está sempre de olho nessa situação dos promotores e dos agentes que querem levar paz para os lugares onde nós estamos. Nós não podemos nos esconder da violência nós temos que nos nos meter na violência nós temos que intervir na violência não importa qual seja a violência que aconteça. Então é algo que nós precisamos entender quando nós vamos intervir na violência com paz nós vamos ver que toda a maldade vem contra nós da desumanidade dessa sociedade mas nós precisamos criar métodos e criar artifícios para que isso não aconteça mais na cidade e por isso somos pessoas da paz que denunciamos através da bondade e é isso que Jesus quer que através da bondade nossa a paz venha para o outro e através da paz que o outro pode ter ele vai eliminando a sua violência e assim acaba com toda a miséria e desgraça que pode acontecer na região onde nós estamos. E uma das coisas que Jesus diz é que você não tem que matar o seu inimigo você não tem que destruir o seu inimigo essa é uma coisa que a gente tem que aprender porque Jesus o que Jesus quer é que a gente tire a inimizade que tem no coração das pessoas porque elas são violentas porque elas são inimigas de alguém e por ser inimigo aí tem existe um ciclo de violência então eu violento alguém alguém retribui com violência e essa situação cria todo um ciclo de violência que vai aumentando cada vez mais a violência e como nós terminamos com a violência nós terminamos com a violência não indo contra ela mas resistindo dizendo não a violência e é algo que a gente precisa entender que quem é do evangelho ou quem participa do reino de Deus ela é contra a qualquer tipo de violência que existe no país na cidade no bairro ou até mesmo na família então nós temos responsabilidades como promotores dessa paz de levá-la adiante de sair da comunidade aqui interna e dizer que nós temos responsabilidade se existe violência lá fora é porque a igreja não está atuando da forma que deveria atuar ao ponto de ver com que a violência cada vez mais aumente e nós percebemos que nós não estamos fazendo nada em prol da violência ou em prol para eliminar a violência então a falta de atitude da igreja em relação a violência faz com que cada vez mais a violência aumente na verdade quando a igreja foi implantada no primeiro século aumentou-se a violência devido a bondade que eles faziam então uma das coisas que nós precisamos entender é que a bondade ela de verdade tem um efeito de denúncia a toda e qualquer violência que pode acontecer e por isso nós temos que ser promotores da paz e é algo que a gente precisa entender uma das coisas que Jesus começou foi essa revolução pacífica mas devido a uma situação no século 3 tudo mudou e é uma das coisas que você tem que entender no século 2 no século 2 da igreja uma das coisas aconteceu o império romano foi devastado por uma epidemia como nós vivemos hoje uma pandemia mas o que acontecia no século 2 as famílias colocavam as pessoas para fora de casa que estavam contaminadas que podiam contaminar mais e a igreja o que fazia ela resgatava todos aqueles que estavam na rua levavam para suas casas cuidavam deles muitos morreram mas uma multidão sobreviveu por causa de atitudes de bondade em relação a tragédia que estava acontecendo no segundo século e várias outras instituições e várias outras formas de igreja que aconteceu durante os anos foram mostrando que a paz é a única forma de nós vivermos e dessa forma nós precisamos assumir encarnar a nossa posição de sermos pacificadores e pacificador é onde existe violência onde existe desigualdade social onde existe desigualdade econômica a igreja precisa estar inserida naqueles lugares porque assim nós vamos viver é algo que nós precisamos entender não sei quantos aqui conhecem o Jardim Gramacho no Rio de Janeiro é uma das favelas piores que eu já vi o Jardim Gramacho se você entrar tem um lixo tem um documentário dizendo sobre o lixo extraordinário você pode entrar no Youtube que você gosta disso então entre e vê esse lixo é uma montanha de lixo Jardim Gramacho nós ajudamos plantar duas organizações uma numa ponta outra na outra na ponta da organização é um lugar onde as pessoas não tem o que comer não tem casa as casas são de plástico preto onde você usa para jogar fora então eles estendem o plástico e põem madeira e lá é a casa deles além disso as crianças comem lixo além disso as crianças estão vivendo do tráfico hoje e eu conheci um menino que nós dormimos muito juntos durante a semana que nós estávamos ajudando lá para construir e reformar a organização para poder deixar lá uma organização que vai trabalhar pela pacificação a primeira vez que eu o vi ele falou para mim eu perguntei para ele o que você quer ser? ele falou eu quero ser traficante já sou eu ando de bicicleta aqui levando droga para todo lado mas eu venho aqui na casa do tio Mauro porque eu gosto dele e aí nós conversamos muito durante a semana e uma das coisas mais impressionantes e uma coisa que me marcou muito é que a noite ele tinha 14 anos ele quis dormir no meu colo eu posso dormir no seu colo porque eu tenho medo e ele dormiu no meu colo um menino que não tomava banho um menino que vivia com uma bicicleta de pneu furado um menino que não tinha esperança e não tinha futuro mas quando nós implantamos ali uma organização que lutaria pela paz pela dignidade esse menino foi transformado e depois de dois anos eu voltei lá para dar mais um tempo para aquela organização e encontrei esse menino de novo aí eu falei e aí você quer ser o que hoje ele falou não eu deixei o tráfico eu quero ser missionário o ano que vem eu vou para uma outra organização que o tio vai me mandar para eu poder me tornar missionário dessa organização ele com 17 anos já pensava em ser missionário ele falou eu não quero mais isso para minha vida eu não quero ver minha família morrendo eu não quero ver os meus amigos morrendo no tráfico eu quero ajudá-los tirar então quando Jesus entra na vida de uma pessoa e diz que ele é pacificador ele tem que levar isso adiante e fazer com que de verdade todas as pessoas sejam transformadas através do testemunho que ele está dando e essa é a manifestação isso é deixar claramente visível a pessoa de Deus foi transformado foi poderosamente mudado por uma estrutura do evangelho isso é se tornar pacificador se tornar pacificador não é se tornar indolente não é se tornar pessoas que não sentem dores mas é se tornar uma pessoa indignada por todas as coisas que acontecem na nossa cidade ou no nosso país ou no nosso estado e nós precisamos estar cientes de tudo o que acontece porque se nós não estivermos cientes de tudo o que acontece nós vamos falhar como pacificadores que nós somos nós não podemos simplesmente colocar culpa no diabo só no diabo mas existe pessoas mas com certeza gerenciadas pelo diabo mas nós somos gerenciados por quem? pelo Espírito Santo de Deus e por isso nós podemos fazer algo contra essa violência que vem contra nós nós não podemos mais fugir nós temos que nos intrometer nós temos que ser introduzidos na tragédia a cada instante e é uma das coisas que nós oramos sempre na nossa missão Deus não nos deixe fora do seu plano Deus não nos deixe fora da tragédia nos leve para lá nós queremos ser luz nós queremos ser sal da terra nós queremos ser os pacificadores que vamos levar paz para esses lugares e é algo que a gente precisa fazer como crente que somos essa oração não pode sair da nossa cabeça não pode sair do nosso coração Deus nos leva a ser plano seu na terra ao ponto de nós fazermos tudo o que o Senhor desejar e é claro é importante ser um pai bom um pai fiel um homem de palavra é importante é importante ser uma mulher fiel é importante ser uma mãe de filhos boa um pai bom um trabalhador bom é claro que é é muito importante mas você tem que ir além disso você não está na terra simplesmente para trabalhar ganhar dinheiro e viver com a sua família você é muito mais do que isso Deus te chamou para ser um agente de transformação na vida dessa cidade Deus não chamou você simplesmente para você sentar de domingo numa igreja e cantar só isso não basta para a vida cristã não dá você tem que se tornar indignado com tudo que acontece e ter atitudes em relação às pessoas que sofrem você não pode ser desse jeito Jesus ele se entregou ele veio do céu ele deixou todo o seu poder toda a sua glória e ele se introduziu na tragédia humana da terra e ele diz da seguinte forma assim como eu fui enviado pelo meu pai eu estou enviando a voz é algo que nós precisamos entender nós somos pessoas enviadas por Cristo ao mundo e quando nós falamos não mas essas pessoas são do mundo nós não podemos nos envolver com ela essa é a posição nós somos promotores de uma santidade totalmente diferente da religião a religião ela diz não eu sou santo eu não posso me envolver lá senão eu vou me prejudicar senão eu vou me tornar sujo como eles não santidade no evangelho significa eu vou me envolver com o pecador mas o pecador não será mais pecador quando eu me envolver com ele eu vou me envolver com homens e mulheres violentas porque quando eu me envolver elas não serão mais violentas eu vou me envolver na prostituição dessa cidade porque quando eu me envolver lá as prostitutas os travestis não serão mais prostituídos é algo que a gente precisa pensar e é o que Jesus fez então Jesus como pacificador ele também santifica a gente ao ponto de nós santificarmos outras pessoas não é o pecado que vai nos contaminar mas é nós que vamos influenciar pessoas a serem santas como elas devem ser é algo que a religião muda toda a história da nossa vida porque a religião fala assim não vai lá porque lá só tem pecador lá só tem pessoas do mundo então é lá que eu tenho que ir não é assim olha eu graças a Deus eu tenho uma esposa que não tem ciúmes de mim então eu posso entrar no prostíbulo a hora que eu quiser e minha mulher me apoia vai mesmo vai mesmo meu filho mas por que que eu vou porque a igreja devia estar lá então eu vou como representante da igreja de Jesus e nós sacamos várias mulheres já da vida da prostituição que estavam se prostituindo e hoje vivem bem com Cristo por causa disso agora santificação significa que eu fui separado para uso exclusivo de Deus nas áreas do pecado e aonde falta santidade então quando eu me envolvo eu me envolvo para santificar as pessoas Jesus ele tocou na esquife Jesus deixou a mulher do fluxo de sangue tocar nela ele tocou nos leprosos por que que ele não se mostrou ao sacerdote porque antigamente a pessoa que tocava num leproso ela tinha que se rapar inteira e quando ela se rapava inteira ela tinha que aparecer nu na frente do sacerdote para o sacerdote perceber que ela não tinha lepra e aí ela passava alguns dias até crescer tudo porque tinha que arrancar cílios tinha que arrancar sobrancelha tinha que arrancar bigode tinha que arrancar pelo do peito do pé da perna de todos os lugares onde você pensou também tinha que arrancar e é tudo isso e ali ele aparecia na presença do sacerdote e o sacerdote o liberava então por que que ele tinha que fazer tudo isso porque ele foi contaminado com a imundícia do mundo e por isso ele tem que se purificar e o homem que dormia com a mulher de fluxo de sangue também tinha que se apresentar ao sacerdote então ele dormia separado porque ele não podia ser contaminado a pessoa que tocava no esquife que era um caixão de morte ele também não podia tocar porque senão ele tinha que fazer sacrifícios para poder se purificar Jesus fez tudo isso e ele não se apresentou a lugar nenhum no sacerdote mas por que ele não fez porque a imundícia não vinha para ele mas a pureza que ia para o outro então é algo que nós temos que entender se nós somos chamados escolhidos por Deus para sermos pacificadores nós também temos que ter santidade e santificar os outros aonde nós formos aonde nós formos deixa eu contar uma história eu estou escrevendo um livro sobre resiliência resiliência é você não mudar a forma de viver mesmo através de toda e qualquer dificuldade que você tem porque veio de uma palavra da química então uma das coisas que eu conto nesse livro é a história de uma mulher uma prostituta que ela vivia debruçada numa janela rachada chamada satico e essa mulher eu cheguei nela no primeiro dia que eu a vi eu olhei para ela na janela eu falei eu vou fazer amizade com essa mulher e vou levar essa mulher para Cristo custa o que custar e aí saia nas ruas todo dia e aí eu encostei na janela perto dela e falei assim e aí tudo bem eu sou crente e eu queria fazer amizade e não deu para terminar a amizade porque ela está como um bagaço de laranja na minha cara e aí o suco desceu imagina o suco descendo nesse nariz pequeno então foi descendo o suco uma marca ficou no meu rosto do bagaço que ela soltou e doeu para caramba aí eu olhei para ela entrei correndo no prostíbulo dei a volta cheguei no quarto dela ela estava toda aquada eu falei escuta aqui você agora não sabe com quem você mexeu e ela olhou e falou assim aí me xingou de tudo quanto é nome e eu sei muito palavrão porque as pessoas falam muito palavrão na rua e aprendi alguns alistei porque você tem que ir aprendendo e aí eu falei para ela você não sabe com quem você está mexendo agora toda quinta-feira eu vou passar por aqui e eu vou ser amigo seu não importa o que acontecer não importa quanto tempo vai durar você vai ser minha amiga e eu vou passar aqui todo dia e vou falar para você que eu sou seu amigo e aí durante oito anos eu passei toda quinta-feira na janela daquele daquele prostíbulo ela tacou bagaço de laranja gelo álcool cerveja lata de cerveja vitro tacou tudo que tinha só não tacou a mãe dela porque não estava lá então a sogra talvez ela tacou a sogra pode a mãe não mas a sogra pode mas uma das coisas que ela fez durante oito anos eu já estava quase desistindo da vida dessa mulher e eu orando todo dia toda semana por ela e passando lá e ela sendo violenta comigo xingando minha mãe minha geração meus filhos minha mulher e ela era muito violenta até que um dia eu fui comprar uma mistura para a missão e a gente sempre sai para comprar e a hora que eu estava voltando eu a encontrei sentada na esquina da cidade e ela estava chorando aí sentei do lado dela pensando que ela tinha outro bagaço de laranja para me atacar eu fiquei meio distante dela mas eu falei Satiko eu estou aqui e eu quero dizer que eu ainda quero ser seu amigo e se você quer mudar de vida eu tenho uma proposta para você olha aqui o endereço da minha casa você pode ir lá se você quiser mudar de vida eu vou te ajudar mas tem que ser através de Jesus porque Jesus vai fazer você ser uma nova criatura essa mulher não sabia ler não sabia escrever não tinha condições nenhuma tomava remédio controlado e aí quando eu cheguei em casa essa mulher já estava lá que minha mulher me chama de ripa de enchente porque eu vou parando em tudo quanto é lugar que eu passo eu vou parando para conversar com todo mundo e ali minha mulher falou mas você demorou muito tem uma mulher aí te esperando é uma japonesa eu falei já sei é uma sativa que chegou como assim você já sabe faz oito anos que eu estou tomando bagasso de laranja dela e aí eu senti com ela conversamos e ela decidiu por Cristo e depois de quatro anos morando comigo ela foi morar com a mãe casou e hoje ela é evangelista na sete de abril uma rua lá no centro de São Paulo então uma das coisas que nós temos que entender não importa onde a pessoa estiver o que importa é o propósito que nós temos de alcançar pessoas violentas e transformá-las num agente de transformação do mundo é algo que nós precisamos entender e é algo que nós precisamos levar para o resto da nossa vida e nós tivemos que alfabetizá-la nós tivemos que arrumar uma profissão para ela nós tivemos que trabalhar para que ela pudesse de verdade ter uma vida diferente daquela que ela vivia a janela que ela se debruçava ficou vazia mas a vida dela se tornou cheia de Deus então é uma das coisas que nós precisamos entender não é de uma hora para outra que nós vamos ver mudanças não é de uma hora para outra que nós vamos ver pessoas sendo transformadas tem pessoas que vêm aqui aceitam Jesus e voltam para casa e continuam sendo o mesmo mas não pode porque nós entregamos a nossa vida àquele que é Senhor Todo-Poderoso da nossa vida nós não podemos mais viver do jeito que vivíamos só para ter paz nós temos que levar paz santidade e justiça para outros lugares porque é isso que a igreja veio para fazer e por isso Jesus ele diz assim como o Pai me enviou eu envio a vós e Deus enviou seu filho para quê todo mundo vai falar João 3.16 não é verdade todo mundo vai lembrar de João 3.16 mas ninguém lembra de João 3.17 que vai dizer que Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvá-lo essa é a outra proposta do evangelho a nossa missão é sermos promotores não da condenação mas da salvação e a religião é que trabalha com condenação porque a religião escraviza através da culpa e o evangelho ele liberta através da misericórdia é uma das coisas que nós precisamos entender Jesus ele não veio para culpar ninguém ele veio para salvar e tem vários exemplos e quem culpa é porque não sabe o que faz agora aquele que sabe o que faz perdoa porque o perdão é não culpar e Jesus ele tem uma mulher adúltera que vem sendo levada pelos fariseus e ele estava na praia e com certeza ele estava fazendo o símbolo do palmeiras na areia né e aí eles jogam a menina na areia e falam o que nós vamos fazer com ela Jesus diz assim bom o que a lei diz e o que tem que ser feito e aí os fariseus não a lei diz que tem que apedrejar porque ela é adúltera 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 não significa que ela fez sexo porque no antigo testamento só de deitar já adulterou o evangelho é muito mais além porque só de pensar já adulterou né mas no antigo testamento a mulher só de deitar já poderia ser constatado adultério então ela estava ali jogada e Jesus pergunta para os fariseus Jesus afirma para os fariseus quem tiver quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra e lá eles deixam todas as pedras e vão embora o que Jesus está querendo dizer porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus é isso que Jesus está dizendo Jesus não igualou essa mulher aos fariseus mas os fariseus foram igualados a ela porque tinham pecado quem não tem pecado aqui meu Deus do céu então todos nós estamos destituídos da graça mas graças a Deus que pela misericórdia de Deus ele nos salvou então nós não temos que trabalhar com culpa nós temos que trabalhar com libertação com perdão e Jesus olha para essa mulher e diz assim quem te culpou ninguém senhor me culpou então nem eu vai e não peques mais o que aconteceu com ela ela não pecou mais claro que pecou é gente gente peca você pede perdão hoje para sua mulher sua mulher tem vontade de te matar todo dia mas ela não mata porque ela ama você então aí fica aquela guerra mata não mata e você vai vivendo com ela isso é fato qual mulher aqui não tem vontade de matar seu marido já não é verdade é isso então a gente peca a gente pede perdão e na outra hora nós estamos falhando de novo Deus sempre está atento e vivo para perdoar você e é algo que nós temos que entender se ele nos perdoou porque nós não podemos perdoar os outros e Jesus vem vindo perdoando todas as pessoas porque ele não veio para condenar ninguém ele veio para salvar pessoas salvar pessoas das suas próprias condenações salvar pessoas da condenação que a religião impõe na vida das pessoas e quando Jesus morre ele deixa no ápice do perdão antes de morrer ele diz pai perdoa porque eles não sabem o que fazem então a pessoa que violenta a pessoa que condena a pessoa que pratica pecado é porque ela não sabe o que está fazendo e por ela não saber o que está fazendo ela precisa ser perdoada mas aqueles que estão na cruz do calvalho porque a bíblia diz que se você quer seguir a Cristo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga é porque você está andando para a morte com Jesus e você vai chegar a ser crucificado e Paulo fala já não sou eu mais que vivo mas é Cristo que vive em mim e eu sou estou crucificado em Cristo Jesus então aqueles que estão crucificados em Cristo Jesus sabe o que tem que fazer sabe que tem que perdoar sabe que tem que dar mais uma chance porque perdão é dar uma chance para aqueles que nos amarguraram perdão é dar mais uma chance para aqueles que destruíram a nossa vida de alguma forma perdoar significa você falar que a outra pessoa pode ser seu amigo novamente eu vou dar mais uma chance para você viver comigo para que você possa ser meu amigo novamente e a atitude é totalmente inversa a atitude é totalmente reversa ao que o mundo exige porque o mundo sempre vai exigir que você é um otário se você perdoar quem te ofendeu mas Deus fez isso você ofendeu a Deus mas Deus te amou mesmo quando você era inimigo dele ele te amou e se ele te amou ele é o exemplo maior da vida que quem tem que ir atrás de quem é aquele que foi ofendido tem que ir atrás do ofensor para perdoar é algo que nós precisamos entender o mundo propõe uma outra versão ah o cara te ofendeu então deixa ele lá e você aqui não é errado é Deus que veio atrás de você sendo ofendido e te perdoou então nós também precisamos ter as mesmas atitudes que os outros tiveram se alguém me ofende eu tenho que ir até ele e perdoá-lo sabe por quê porque esse é o princípio da paz porque quando a pessoa te ofende e você não a ofende e perdoa a violência acaba ali então você foi enviado assim como Cristo foi enviado Cristo foi enviado para não condenar o mundo e você não pode trabalhar com condenação a mulher tem uma frase muito interessante a conversa da mulher é sempre dessa forma o marido vem e fala vou fazer isso vou fazer aquilo ela fala não mano não faz vai dar errado aí o marido é cabeçudo vai lá e faz aí vem com a cara toda murcha olhando para baixo e a mulher antes de animá-lo fala não vamos tentar alguma coisa nova essa frase já está no DNA da mulher não te disse que ia dar errado não é não não é essa frase que você solta está aí você mano essa parada não é não é muito claro e o marido não aprende que a mulher é se incentiva que ela sabe melhor do que o marido que é cabeçudo que vai dar errado mas o marido mesmo assim vai lá e bate a cabeça né mas a mulher não deveria de usar essa frase deveria falar pô você tentou beleza vamos junto mas nós queremos sempre condenar pessoas não importa se amamos se não amamos nós estamos trabalhando para condenar pessoas sempre a fofoca também é desse jeito nós condenamos pessoas fofocando mas Jesus ele diz que ele não veio para condenar ele veio para salvar e a igreja precisa aprender isso que quando ela não condena ela elimina a violência ela elimina o pecado ela elimina os fatores de fraqueza do homem nós precisamos aprender que temos que trabalhar perdoando imagina você se essa japonesa que eu disse para você ela tacasse um bagaço de laranja em você e você nunca mais fosse atrás dela você não veria a salvação dela então quando as pessoas nos ofendem não quer dizer que elas não podem ser nossas amigas quer dizer que você tem que insistir para que ela possa ser sua amiga é essa a condição de manhã eu contei o testemunho do chumbinho que apareceu na minha frente e que ele estava muito bravo e eu falei para ele o que ia acontecer mas no final depois de 4 anos entrando na favela e saindo esse cara se tornou meu amigo e eu pude conversar com ele sobre Jesus imagina se uma pessoa que é crente fala mal do seu vizinho fala mal do outro como que você vai deixar claramente visível a pessoa do Cristo o evangelho está para transformar a sociedade o evangelho não está só para levar pessoas ao culto de domingo você é um agente todos os dias da sua vida a partir do momento que você encontrou Jesus você se torna um agente da paz um agente da promoção da pessoa de Jesus porque assim como o pai enviou Jesus Jesus também nos enviou Jesus não veio só para não condenar mas Jesus veio para os pecadores é isso que ele diz ele não veio para os santos ele não veio para os sãos ele veio para os doentes e nós temos que entender que nós estamos vivendo para os doentes e não simplesmente para os sãos então parece que quando nós nos convertemos nós queremos nos proteger e viver numa bolha onde nada acontece onde tudo é felicidade não existe felicidade para sempre não existe não existe felicidade para sempre se você quer ser feliz sempre não tem existe momentos de felicidade você já deve ter lido vários livros 50 passos para ser feliz para sempre já está errado porque você não vai viver para sempre o título já está errado você não vai viver para sempre e a vida é feita de sofrimento de alegria de misturas de pensamentos e de sentimentos a vida não é feita só de felicidades a vida é feita de tragédias e é uma das coisas que nós temos que entender as tragédias que acontecem na nossa vida vão levar a gente para consolar outras pessoas melhor e elas vão entender o sofrimento delas através dos nossos sofrimentos então Deus me escolheu não importa quanto de sofrimento eu vou ter o que importa é que Deus seja visto na minha vida é que o reino de Deus precisa ser estabelecido na minha vida e eu tenho que ser promotor dessa paz eu tenho que ser promotor da pessoa de Jesus eu não posso permitir que eu mesmo tenha sentimentos de de alegria só de alegria porque não dá se a gente colocasse fogo nas livrarias do aeroporto seria um ganho intelectual tremendo porque só tem esses livros de autoajuda e livro de autoajuda não ajuda nada todas as pessoas que escrevem são pessoas que são de verdade interessadas no seu dinheiro através do livro que ela comprou porque você está interessado em ser feliz para sempre e não existe isso não tem a sua vida é feita de percalços sua vida é feita de tragédia sua vida é feita de felicidade de encontros de alegria mas a sua vida tem que mostrar Jesus em todas as áreas e circunstâncias que você tem passado é algo que nós precisamos entender e o evangelho ele tem que estar na frente uma das coisas que eu quero terminar aqui dizendo é você e eu não importa qual é a situação que você está vivendo Deus quer que você seja espelho da pessoa de Jesus para o mundo e Jesus não agiu com violência Jesus não lutou contra ninguém Jesus ele perdoou a todos e Jesus foi o príncipe da paz que deveria de ser e se nós somos filhos dele como a Bíblia diz que Deus nos adotou e nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele nós também precisamos amar as pessoas que não nos amam e nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam e isso vai fazer com que a gente se pareça com Jesus e é algo que nós precisamos entender a nossa vida pode ter várias tragédias mas o que a gente não pode deixar é de mostrar quem é Jesus eu tenho um filho que ele estuda hoje medicina na Alemanha ele está no terceiro ano de medicina na Alemanha e para mim esse menino é uma alegria porque minha mulher ela orou antes de dele nascer e ela disse para Deus assim Deus se o senhor quer que a gente continue nesse ministério de transformar pessoas e a região onde nós estamos me deu um filho que goste e ame estudar e esse meu filho ele foi alfabetizado com três anos de idade depois ele aprendeu cinco línguas depois ele aprendeu três instrumentos de musicais depois ele nos deixou e foi estudar na Alemanha na Alemanha todo mundo dizia seu filho nunca vai passar numa faculdade de medicina na Alemanha porque só quem faz medicina são alemães meu filho passou em segundo lugar numa faculdade isso é a maior alegria mas eu tive um filho que gostaria e assim eu falei pô agora eu estou feliz acertei na lota ganhei na loteria meu filho pode ganhar 135 mil euros por mês é grana opa caraca estou rico aí meu filho falou assim pai eu conversando com ele ele falou pai eu não vou trabalhar no hospital eu não vou trabalhar em clínica eu não vou trabalhar em nada vou ser médico de pessoas pobres na rua eu falei puxa vida acabou com a minha alegria está vendo como a alegria é passageira é passageira você fica feliz você educa um filho ele cresce aprende todas as coisas escolhe uma profissão pode ganhar muita grana e ele fala não vou ganhar dinheiro aí você fica triste porque você vai continuar sendo pastor ganhando a miséria que você ganha mas isso foi uma alegria para mim mas ao mesmo tempo eu tive um filho que ele queria ser missionário entre os índios e aos 14 anos ele vem a falecer porque ele caiu de uma laje de 20 metros de altura e ele acabou com a vida dele uma morte cerebral em 24 horas ele estava morto talvez eu poderia ter desistido do ministério talvez eu poderia ter desistido da vida do evangelho mas eu sei que o meu filho está no melhor lugar hoje apesar de eu sentir grande saudade dele Deus pediu o meu filho e eu dei Deus pediu o meu emprego e eu dei Deus pediu o meu salário e eu dei Deus pediu as minhas vistas porque hoje eu estou quase para ficar cego mas eu dei Deus pediu a minha saúde dos rins que eu estou quase falindo e eu dei e se ele pedir mais alguma coisa eu vou lutar porque ele é a melhor pessoa que eu já encontrei na minha vida e eu não vou deixar de ser instrumento da paz e nem de testemunhar do seu amor e nem de perdoar aquele que me odeia porque o que eu quero mesmo com todas as tragédias que podem ter acontecido na minha vida ele quer o melhor para mim então Deus ele não vai te deixar órfão ele enviou o Espírito Santo para estar do teu lado para você ser fortalecido todos os dias para testemunhar dele para levar o nome dele e para fazer com que todas as pessoas se tornem pessoas melhores quando você se aproximar delas amém irmãos você quer ser pessoas usadas você quer ser uma pessoa usada por Deus você quer deixar que Deus te use para transformar o bairro onde você está você tem que ser o promotor da paz você não pode se proteger mais você tem que viver entre as pessoas que sofrem para que elas possam ter um momento de paz na vida delas você quer isso para a sua vida você quer ser agente de transformação do seu bairro da sua cidade do seu estado do seu país viva o evangelho e mostre Cristo em todas as suas atitudes Deus com certeza vai mudar a vida de muita gente através de você amém irmãos vamos orar abaixa sua cabeça fecha seus olhos Senhor eu não sei quantas pessoas passam por circunstâncias difíceis nessa igreja eu não sei quantas pessoas estão condenando os outros aqui mas eu sei de uma coisa Senhor que o Senhor me trouxe aqui para dizer que nós queremos ser uma igreja que será a promotora da paz aonde ela estiver e que aonde houver violência a gente possa levar a paz aonde houver fome nós podemos matar a fome aonde houver nudez nós também podemos vestir aonde houver pessoas passando sede nós possamos matar a sede dela aonde houver pessoas sendo violentadas nós podemos protegê-las e ser mães e pais dessas crianças que estão sendo violentadas Senhor abre o nosso coração que nós possamos abandonar o egoísmo a ganância e a soberba da nossa vida e viver simplesmente para viver e para permitir que outras pessoas vivem vivam simples também e que nós possamos dividir tudo o que temos para que as pessoas possam perceber que ninguém tira a nossa vida nós damos a vida porque queremos a dar então Pai ajuda-nos a sermos uma igreja mais parecida com o Senhor não aqui nas canções mas lá fora no mundo que se há empresário aqui ele possa ser abençoador dos seus empregados dos seus voluntários ao ponto de dar salários dignos e não simplesmente de uma justiça que só pensa no lucro e que se há sendo as pessoas que trabalham possam ser trabalhadores fiéis porque trabalham para o Senhor e que a gente possa ouvir e ver a transformação dessa cidade para a glória do Teu nome amém amém obrigado pastor pode ficar aqui um minutinho e eu gostaria de pedir a você que ficasse em pé e ele disse que gosta de olhar de olhar de olho aberto então eu vou pedir a ele para orar nesse sentido para Deus nos quebrar Deus tocar no nosso coração que essa palavra seja verdade na nossa alma e ore de olho aberto olhando nos olhos dos crentes e você fica de olho aberto para ele poder olhar nos seus olhos amém ter o microfone para ele queridos eu amo a igreja do Senhor Jesus amém Senhor e eu quero amar você também amém com esse desafio de ser diferente do que você é amém vamos orar querido Deus muito obrigado por essa igreja me receber pela segunda vez aqui te louvamos te agradecemos porque essas pessoas que vem aqui querem ser tocadas pelo teu Espírito Santo querem ser transformadas pelo teu poder querem Senhor Deus de verdade derramar as suas lágrimas mas nunca abandoná-la então Pai no nome de Jesus faz com que elas se fundamentem na sua palavra faz com que elas possam aplicar a sua palavra e que eles possam se parecer mais com Cristo ao ponto do mundo ver ao ponto da sociedade ver ao ponto de elas perceberem que a cidade pode viver mais simples para que todos possam viver simplesmente com o Senhor no nome de Jesus amém Deus te abençoe aleluia glória ao Senhor pode assentar meu irmão amém que assim seja na minha vida e na sua amém amém amém